E as quartas-feiras, especialmente aqui, temos a honra de receber Hugo Queiroz, que vai comandar o TSEU e SART. Eu e a Gabriela Alves seremos aqui a sua ponte pra você fazer a sua pergunta, trazer a sua percepção de mercado para o Hugo, que sempre vai estar aqui com um convidado, uma convidada especial, e hoje, no nosso programa de estreia, não é diferente. Hugo, boa tarde pra você, muito bom ter você aqui com a gente de novo. Que isso, cara, eu que agradeço aí, mais uma vez, vocês aqui, abrilhantando o nosso programa, né, a gente fazendo parte aqui de vocês do Almoço do Negócio, e vamos lá? Vamos começar já? Vamos começar, quero saudar aqui... Já estamos aí três minutinhos... É, atrasados, né, meu? E tempo é dinheiro, né, Hugo? Pois bem, quero agradecer demais aqui a participação do Hugo, de todo o time do TC Matrix, TC Matrix, que trabalha muito pra conseguir colocar esse programa de pé, e também trabalha na agenda dos nossos convidados a partir desta quarta-feira. E pra gente estrear aqui, olha, um dos nomes mais requisitados e mais relevantes do mercado financeiro. Eu tenho o prazer e a honra de anunciar que nós vamos conversar pela próxima hora com Luiz Ibarci, economista, sócia fundadora da AGF. Ela também é formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Mercado de Capitais pela FECAP. Luiz, muito obrigado pela gentileza em aceitar o convite do Hugo, de todo o time do TC. É uma honra ter você aqui com a gente. Boa tarde. Mas de não prazer, boa tarde aí, Hugo. Obrigada pelo convite. Já me sinto no direito de escolher uma música aqui do Fantástico. É a terceira vez, minha terceira participação aqui do TC. Pô, pode pedir música. Só não pode pedir o hino do Flamengo hoje, que o Flamengo está estando de luta. Não, senão é luto, né? Mas se você quiser pedir qualquer música, fica à vontade. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Hugo, quero te passar a palavra. A gente está aqui para facilitar os caminhos entre a audiência expressiva que nos acompanha hoje. Para te trazer aqui a percepção da nossa audiência, as dúvidas também. Mas o comando é seu, você toca a bola. A gente está aqui para te auxiliar no que for preciso. Seja bem-vindo. Vamos lá. Então vamos começar aqui, né? O nosso programa, o TC Research, ele tem o objetivo de democratizar a análise e debater essa análise com vocês que estão aqui nos acompanhando. E hoje na estreia, como vocês já estão sabendo aí, a Luiz é aqui para conversar com a gente um pouco sobre filosofia de investimento, método de gestão, empresas, setores. Luiz, bem-vindo. Vou te dar a palavra para você começar falando um pouco da sua trajetória aí para todo mundo. Óbvio, a grande maioria que está aqui conhece, mas a gente tem pessoas também que estão nos ouvindo pela primeira vez. Maravilha. Então, boa tarde aí de novo, né? A todos e a todas. Maravilhoso estar aqui com vocês, passar a tarde comentando sobre dividendos, né? É basicamente o que se resume a nossa estratégia, comprar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. É uma estratégia que dificilmente dá errado, mas que precisa ter muita paciência, porque ela demora a se concretizar, né? Você começar a ver resultados, mas assim que você começa a ver resultados, o negócio é exponencial, né? Assim funciona o jogo de composto, né? Então, a única variável que é exponencial é o N, que é o tempo. Então, não tem jeito. Precisa ter paciência e ter o hábito de reinvestir, né? Obviamente, sempre em boas empresas que consigam remunerar aí bem os seus acionistas, né? O tempo, né? É, o tempo, exatamente. Eu comecei minha carreira em 2012 para 2013. Comecei como estagiário numa corretora. Depois, sempre na área de análise, né? De equity research. Acabei depois indo para essa, enveredando para essa área mesmo e tirei o CNPI desde então. Sou analista aí também e já tive que olhar outras coisas que não pagam dividendos e posso atestar por experiência própria que prefiro essa estratégia, viu, Hugo? Dá um exemplo para a gente aí do que você olhou que não pagava dividendos, que é hoje o norte da filosofia de investimento. Cara, você quando trabalha em área de research de corretora pequena, né? Corretora média, não tem essa segmentação. O analista tem que meio olhar um pouco de tudo, né? Então, a gente praticamente acompanhava blue chips, enfim, não tinha muita segmentação. Eram dois analistas, dois ou três analistas na época. E a gente tinha que cobrir um pouquinho de tudo. E, cara, eu tinha que olhar varejo. E numa época em que, assim, não ter Magazine Luiza na carteira recomendada da corretora era um sacrilégio. Você era cobrada pelos clientes, pela diretoria da corretora, enfim. Pô, porque todo mundo ganha dinheiro com Magazine Luiza, tem que ter e tal. Então, existe essa pressão sempre, às vezes, que parte do próprio mercado, né? Se você quer fugir do mainstream, se você quer fugir da manada. Mas ali você já olhava e falava, cara, varejo não é um... Já olhava, era obrigada a olhar por ser analista da corretora, mas, cara, jamais teria pra mim a carteira, né? E isso me incomodava muito pelo fato de eu ter um grande exemplo, eu saber o que dá certo. Eu não poder fazer pra mim, porque o analista tem que seguir algumas regras de compliance. E aí, em 2019, eu tomei a decisão de deixar de atuar como analista. Ainda tenho CNP, mas é meramente um título. Hoje eu não atuo como analista pra ninguém. A não ser pra mim mesma. Então, eu abdiquei dessa profissão, que, assim, me deu tudo o que eu tenho hoje, né? Porque o hábito de analisar empresas e de gastar a sola de sapato, ele é extremamente importante, né? É um grande diferencial, né? Não, é um grande diferencial, né? E a gente sabe que o que mais tem aí é analista de Faria Lima, que nunca foi visitar a empresa, né? Ô, Hugo, e nesse sentido, tem muita gente... Uma boa colocação. Tem muita gente mandando perguntas aqui, já, né? Pra Luiza. E tem até algo parecido com o que a gente aprende no jornalismo, que é o tal do sujar o sapato, né? Tem muitos jornalistas que fazem matéria e não tem o hábito de ir até o lugar. É mais ou menos uma analogia do que você falou aqui, Luiza. O pessoal perguntando, com seus anos de experiência, qual é o primeiro fator que você procura olhar em uma empresa, para além dos dividendos, que você já deixou claro aqui, quem te acompanha há mais tempo sabe, que é premissa no seu racional de investimento. Para além dos dividendos, o que você costuma olhar quando você vai analisar uma companhia? Legal. Bom, a gente costuma acompanhar alguns poucos setores, né? Então, são geralmente utilities, então energia, saneamento, telecom, porque são setores que inerentemente têm boas margens, conseguem gerar bom fluxo de caixa, consequentemente bons dividendos. Mas, além disso, eu acho que é muito importante ter uma diligência bastante aprofundada sobre quem é a gestão, quem são os sócios, né? Porque a gente, e estamos tendo exemplos recentes muito tristes, pertencer a uma categoria de, enfim, novo mercado, não garante que você esteja investindo em uma empresa no mais alto nível de governança corporativa. Tem vários exemplos aí de má condução do negócio, mesmo dentro do novo mercado. Mesmo dentro do novo mercado. Inclusive os casos recentes, gravíssimos, americanas, e eles vieram de empresas, inclusive do EASY, né? De sustentabilidade. Então, assim, teoricamente são empresas que se destacam nesse sentido de governança corporativa, né? Então, eu acho que conhecer as pessoas que estão por trás do negócio, e isso, obviamente, você precisa saber quem está por trás do negócio. Então, a primeira regra da gente é evitar, por exemplo, corporations, ou falsas corporations. A americana é uma falsa corporation. Na verdade, ela tem um dono, porque 38% de posição, você elege praticamente o conselho que você quiser, o conselho que vai tomar as decisões. É um nome bonito, acionista referência, né? Exatamente, acionista de referência. Então, a gente gosta de empresas com controle definido. Porque eu sei de quem eu vou cobrar a conta se alguma coisa der errada, eu sei quem eu estou capitalizando, caso a empresa necessite. Então, você consegue construir um relacionamento. Então, é um business de você construir relacionamento com os gestores e com os controladores também da empresa, né? E meu pai fez isso muito bem, foi operador de mercado. Então, é bastante conhecido e busca conhecer sempre novas pessoas, enfim. E se emaranhar mesmo, conhecer gente de, não só da alta gestão, mas outros níveis abaixo também. Porque, às vezes, é quando você está na fábrica, você está sentado lá no refeitório, você conhece o nível de gerência, por exemplo, o cara de, às vezes, te confidenciar alguma coisa normal, coisas de dia a dia da empresa que... Porque você começa a puxar o novelo e vai descobrindo outras coisas. Exatamente, você começa a puxar outras coisas. Então, a gente gosta muito de analisar, por exemplo, quanto tempo, em média, os colaboradores têm de casa. Sabe? Coisas assim de... Para você tentar mensurar... Qualitativamente. Qualitativamente, coisas que não estão no balanço. Qual é realmente o clima de trabalhar aqui? Então, eu sempre uso isso como exemplo. A Klabin é uma que a gente visitava sempre, continuo visitando, sou conselheira fiscal lá hoje. Mas é um relacionamento de anos, desde a década de 80, que só se fortalece, graças a Deus. E, cara, você chega na fábrica, você consegue almoçar no chão da fábrica, sabe? Assim, uma limpeza, você vê o zelo dos colaboradores. Falam da empresa, assim, enche a boca para falar da empresa. Pô, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu trabalho aqui há 8 anos. Você sabe que ele vai dar o sangue ali para fazer a performance da companhia acontecer. Exatamente. Então, é uma companhia que investe muito na educação dos seus colaboradores. Então, eles formam bons técnicos que ficarão, que farão carreira lá. Então, assim, você consegue perceber quando o negócio é genuinamente bom. Obviamente que essa tarefa, ela demanda algum tempo. E tem que demandar tempo. Afinal, assim, a nossa intenção é receber dividendos. Portanto, a gente concentra em poucas e boas empresas. Para eu concentrar, eu preciso ter a confiança necessária naquele negócio, porque eu vou comprar, muito provavelmente, as mesmas empresas por anos. Então, você precisa de uma investigação bastante aprofundada nesse sentido. Que, no final do dia, se você não entender o que a empresa faz e não souber, depois dessa investigação aprofundada, escrever em um parágrafo o que essa empresa faz, o bom analista é aquele que te convence no primeiro parágrafo, não com os números. O número vai só embasar a tese de investimento que ele está te contando. Até porque o número você pode criar o caminho que você está procurando. A contabilidade, ela conta uma história. Você precisa saber, obviamente, delinear qual é essa história. Então, se você não conhecer a empresa profundamente, o negócio intrinsecamente, e os seus valores, dificilmente você vai conseguir fazer um bom valuation. Essa é uma parte crucial, eu diria, para investir de médio, longo prazo, mas também para conseguir fazer retorno efetivo. Sim. Uma posição. Aqui na casa, nos nossos relatórios, a gente busca sempre colocar essa parte qualitativa muito bem contada, muito bem explicada, para que o cliente consiga entender rapidamente, mesmo que seja um tema um pouco mais profundo, como você falou, que leva um pouco mais de tempo, ele consiga ter pelo menos uma base para começar a estartar aquela posição, montar aquele investimento. Quando vocês entram numa posição, depois de feita toda essa diligência, esse cuidado, vocês já entram de uma vez? A posição, vocês vão colocando devagar, montando em tranches? Isso também é uma pergunta que aparece frequentemente. Não, a gente sempre monta a posição devagar, a gente nunca tem pressa. A não ser que seja uma grande oportunidade, como, por exemplo, foi na pandemia, mas isso acontece uma, duas vezes por ano, e olha lá, né? E uma vez a cada cinco nessa magnitude. Então, a gente prefere sempre ir devagar e sempre ir montando uma posição. E a gente gosta de ir por metas em quantidade de ações. Então, sei lá, eu quero chegar a 0,1% do capital, quantas ações é isso e tal, e vai acumulando ao longo do tempo. Você vai dividindo no tempo, até para a questão de fluxo. E vai usando o fluxo de dividendos também, né? Porque não são todos os meses que caem dividendos, alguns meses são mais concentrados que outros. Não é sempre que no mês que cai o dividendo vai ter a boa oportunidade de preço. Eu vejo a interação de vocês lá na GF, com os clientes lá. É muito legal vocês colocando. Caiu hoje! Vocês postam lá. Sim, sim. É bem legal isso. É legal porque, para quem está começando, o mais importante no início é o hábito. Investir tem que se tornar um hábito. Sim. Então, você determinar algum dia da semana, ter aquele aporte, abrir o home broker, quando você tiver uma decisão tomada, compra, fecha, cara. Vai trabalhar, vai fazer as suas coisas. Ou fica lendo notícias, né? É até bom você se manter informado, mas o seu comportamento como investidor, ele vai ditar muito mais o seu resultado do que as próprias cotações. Então, quanto mais você cultuar, meu pai sempre fala sobre cultuar o ego patrimônio, ele cultua o ego. E, de fato, todo mundo fica feliz quando algum investimento sobe. Mas, no fringir dos ovos, o que vai pagar os seus boletos é a renda que esse patrimônio vai gerar. Inevitavelmente, para você gerar renda de qualquer tipo de portfólio, você precisa de, como eu disse no início, o tempo. Então, isso demora um certo tempo para começar. Para quem está começando pequeno, a gente já rodou vários estudos, mas, em média, nesse tipo de empresa que a gente costuma investir, entre seis e sete anos, você já consegue, em dividendos, em média por mês, o equivalente ao que você aporta. E, daí, para frente, pensa só, você praticamente está dobrando o seu poder de aporte. Quer dizer, metade você tira do seu bolso, metade a sua carteira já te dá para você reinvestir. Até chegar a determinado momento que você não precisa nem mais tirar do seu bolso para que esse investimento continue crescendo. E, aí, lá na frente, você começa a retirar os dividendos. Acho que esse é um ponto bem interessante de discussão, né? O investidor brasileiro, o próprio brasileiro em si, ele é muito curto-prasista, né? Esses tempos, eu fiz uma enquete perguntando o que é longo prazo para você. Tinha gente falando um dia. A gente falou sobre isso aqui na TC Rádio. Lembra? Você explicou o que era longo prazo? Quando você disse que um ano não era longo prazo, o pessoal falou, não! Eu achei que eu estava aqui no longuíssimo prazo há oito meses posicionado. Já achando que antes de investir, né? Mas você sabe que, em termos de probabilidade, tem alguns estudos sobre isso, sobre isso também famosos no mercado. Esse aqui, estou falando do valor pró do ano passado, se eu não me engano. A probabilidade de você ganhar ou perder dinheiro na Bolsa em três meses, seis meses ou um ano é praticamente a mesma. Isso começa a mudar de probabilidade a partir de três anos. e aí isso, né, obviamente vai progressivamente. Cinco anos, tem uma outra grande mudança de patamar, até que em 20 anos investindo, a chance de você ganhar dinheiro no mercado é de 99%. 99% é uma boa estatística, né? E ninguém espera em 20 anos não estar mais aqui, né? E os 20 anos vão passar. Você investindo ou não. Então é melhor que você faça investindo. Passa. Eu estou há 17 anos no mercado. Cara, a pandemia já vai completar três anos. Ô Luiz, e tem muita gente aqui dos nossos clientes, da audiência da rádio, que investe, fala muito que está investindo pensando no filho, que está investindo pensando na família. Isso, maravilha. Então muitas vezes o objetivo é para outras pessoas que o nosso cliente aqui ama, gosta, quer oferecer um conforto, né, na vida dessa pessoa. Então realmente esse tipo de racional faz todo sentido para esse estilo de investidor, né? Totalmente. Até para pessoas que já estão em uma fase mais madura da vida, né? É um paradigma. Quando você pega as teorias econômicas que falam sobre isso, né? Modigliani fala sobre o ciclo financeiro da vida. Então, teoricamente, o momento de você correr riscos é quando você é jovem, que você pode se dar o luxo de errar, de tentar de novo, né? Quebrar e começar do zero novamente. E tem o tempo a seu favor. Só que, infelizmente, o quadro dos nossos jovens ele é muito triste, né? Três em cada quatro jovens contraem dívidas. Já começa no caminho contrário, né? Já começa no caminho contrário. Tem que contrair dívidas para ajudar a família, né? Então, quando você vive num país em que existe pouco poder de poupança, é muito complicado você falar de investimento. A gente precisa voltar sempre um passo atrás. Mas, por outro lado, quando a gente fala de pega o perfil do investidor Ambima, né? Do ano passado. É chocante, cara. Você tem mais de 20 mil contas na poupança com mais de um milhão de reais. Tem. Tem muita coisa para ser feita ainda, né? Em termos de educação. Quer dizer, a classe A investe tão mal quanto a classe B, quanto a classe C. Então, é uma questão intrínseca de cultura de investimento. É muito mais profundo do que a gente imagina esse problema, né? Não. E é importante esse ponto que você está trazendo de profundidade que vem lá do início. Recentemente, a gente viu, pelo menos, alguns anúncios de secretários de educação querendo trazer educação financeira era algo que já precisava estar há pelo menos 20 anos, né? Materiais são fartos, preparações são fartas para esse caminho, mas a gente nunca viu isso sendo executado. É difícil. É muito burocrático, né? E aí, a gente em 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós fomos convidados lá pelo Ministério da Economia, enfim, a gente foi lá numa subsecretaria que eu não me recordo agora, e foram pedir uma aula, assim, para a gente, basicamente, de como que, o que que o Ministério poderia fazer em conjunto com o CVM, com o B3, enfim, para outras iniciativas de educação financeira. Cara, é verdade que é muito difícil porque esses órgãos não se comunicam, tem jogo de interesses, então, é muito complicado. E ali a gente falou, cara, é muito melhor, a gente vai agregar muito mais valor à sociedade fazendo as coisas com capital privado, sendo uma instituição privada, sabe? Então, a gente, claro, vamos seguir com a AGF mesmo, vamos fazer nossos cursos que quem se interessar... Que ajuda ali, já contribui também, né? Claro, exatamente. Luiz, e nesse ponto que a gente estava aqui falando sobre longo prazo, médio, curto, médio, longo, você falou de 6 a 7 anos já no mínimo, posição de muito longo prazo lá, o que que vocês têm, você, na sua carteira hoje, dá já para classificar nisso, nesse rol de longo prazo? A Taesa é uma posição bastante longo prazo, eu fiz uma troca, uma troca recente, isso é uma exceção, A gente vender uma ação para a gente é uma exceção. Isso que eu ia te perguntar também depois. Infelizmente, é uma regra, mas uma carteira que eu tinha também, uma empresa que eu tinha muito antiga também na carteira é Itaúsa, é muito mais voltada para a minha carteira, muito mais voltada hoje para energia, bancos e seguros. Hoje a minha maior posição é a BB Seguridade. Na carteira do meu pai, sem dúvida nenhuma, as três posições mais importantes e mais longevas é por ordem Clabin, Banco do Brasil e Unipar. Unipar é desde o início dos anos 2000. Tem algumas outras também, mas acho que por ordem de importância essas três são bem importantes na carteira. Para mim, a mais importante é a BB Seguridade, Santander e Taesa. São três bem importantes para mim. E dentro desse hall ainda das três que você acabou de falar, quando você vai vender uma posição, é porque a tese já desconfigurou o que é não paga mais dividendo, qual é o start para começar esse desinvestimento? Legal. Bom, existem dois tipos de empresas que não pagam dividendo, as que não querem e as que não podem. A gente foge, igual o diabo foge da cruz, as que não podem. As que não podem por motivos de margem, principalmente. E tem as que não querem porque em determinado momento é mais interessante investir ou adquirir uma concorrente, enfim, uma opção de reinvestir no seu próprio negócio, ou então em uma fase de recuperação, enfim. Então, a gente sempre busca analisar o porquê das coisas. E, por exemplo, foi o que aconteceu com a Itaúsa. Vários trimestres de sinalização da gestão, de forma alguma perdeu o seu fundamento, continua sendo uma excelente empresa, com uma excelente alocação de capital, na minha opinião, mas que começou a fazer alguns investimentos ali que, na minha opinião, não vão pagar tão bons dividendos quanto Itaú. Paga hoje, pagava, pelo menos representativamente para Itaúsa. Então, a gente começou a ver essas sinalizações, inclusive, nas distribuições de curto prazo, de que eles freariam a distribuição de proventos para investir nesses outros negócios que, de novo, na nossa opinião, estrategicamente, não são tão bons geradores de caixa quanto Itaú. Então, a gente acabou vendendo essa posição e, nossa, o mercado, muitas pessoas ficaram em chão, meu Deus, como assim? O Barça, o Luiz, vendeu a posição de Itaúsa, como assim? Perdeu o fundamento? Não, é porque, estrategicamente, a empresa não está mais aderente à filosofia que a gente busca. Quando não está mais aderente à sua filosofia, por melhor que seja a empresa, é melhor você sair e olhar para outra coisa que esteja barata no momento e que sirva ao seu propósito. Outra hipótese também é perda de fundamento, que é algo difícil de você identificar no curto prazo. Enquanto você está vivendo a perda de fundamento, muitas vezes você não enxerga. Então, às vezes demora um pouco e você começa a ver deterioração de preço, deterioração dos números, algumas decisões estratégicas meio duvidosas. Então, foi o que aconteceu. Isso é o que mais tem. o que mais tem. Foi o que aconteceu com a gente lá atrás com o Ultrapar. É um case, pelo menos antigamente era bom, né? Era top. De novo, era Magalu, sabe? Bem de antigamente. eu lembro que meu pai começou com essa carteira pra mim com o Ultrapar. A minha carteira de 14 anos, de 2008, ele começou pra mim com o Ultrapar. Então, era um papel que eu tinha um carinho, vamos dizer assim, né? Primeira ação, enfim. E em determinado momento eles começaram a querer diversificar negócios, assim, outros negócios. Farmácia. Cara, varejo de farmácia. Fazer aquele mega posto, né? Pois é, aí tentaram comprar ali que gás não deu aquela... Sim, também foi uma... Uma multa. Foi assim, nos pareceu um negócio, não digo amador, mas ficou estranho, né? Você fazer um negócio... Pagaram numa boa, né? Pagaram numa boa, tá bom, não queremos mais... Pois é, você não judiciariza, como assim você aceita botar num contrato uma multa de, sei lá, era um bilhão, não lembro na época. Era um negócio bizarro que assim, melou com o resultado da empresa no ano. Então a gente olhou pra aquilo e falou, não vejo motivo mais pra... E se eu não vejo motivos pra continuar comprando, de preço naquele momento eu não ia comprar. Então acabamos nos desfazendo da posição, realizamos lucro e tal. E demorou um ou dois anos pro negócio começar a degringolar de fato, né? Então você precisa ter muita confiança no que você tá fazendo e ter uma estratégia fundamental. O que mais tem hoje é investidor que, poxa, tô começando agora na bolsa, o que que eu faço? Primeiro você precisa descobrir qual que é o seu objetivo. Isso. Extremamente importante. Qual o seu intuito de você estar aqui? Ou é o ganho rápido? Então, infelizmente, o AGF não pode te ajudar. Então você tem que procurar outro profissional. Não é o nosso perfil. Agora, poxa, quer fazer uma carteira de longo prazo, seja pra você, pra futura geração, enfim. Tem aí pelo menos uma grana que sobra no final do mês pra você fazer isso com recorrência? Aí sim, aí a gente tá falando do que a gente acredita que é o investimento em bolsa. Muito legal. Hugo, tem cerca de 412 perguntas aqui chegando pra nossa convidada, pra você também. Não, toda pra ela. Hoje, atenção total. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o nosso post no Instagram lá bombou também. Obrigado a todo mundo que tá seguindo a gente. Ultrapassamos 254 mil inscritos no canal oficial do TC no YouTube. Eu peço que você vai acompanhando, vai aprendendo e vai deixando o seu joinha. Alavancar o joinha não tem nenhuma contraindicação à saúde da transmissão. O joinha pode sem moderação. O joinha, né? O like aqui na transmissão. Gabi, chegou uma pergunta importante aí no nosso WhatsApp também. Quem que tá escrevendo pra cá? Chegou, é do Leonardo, ele fala lá de Natal, um abraço pro Leonardo. Valeu. Ele pergunta, né, pra Luiz, se na estratégia que você usa a venda de putes para adquirir ações para a carteira e a compra de putes longas para proteger as ações que já tem na carteira, só um adendo do que eles estavam comentando, ele aproveitou pra falar que ele vem investindo há um ano, principalmente por causa do filho de quatro anos, né? investe em NTNB principalmente para 2045. Ah, então ele tá comprado também aí em renda fixa, né? Pensando também pro filho que tem quatro anos. Poxa, legal. Vou propor um desafio pra ele. Compre uma ação pagadora de dividendos que você vai ganhar muito mais até 2045. Aí, ó, Leonardo, dicas grátis, hein, Leonardo? Sim. É, Leonardo, mas enfim, parabéns pela iniciativa, né? É um começo, né? Sem dúvida. Começou no ano passado, então acho que é pelo menos dar o primeiro passo, né? E educar a poupar, né? A guardar, fazer reserva e reinvestir. Isso é o start. É, eu tenho muitas lembranças assim com meu pai na infância e na adolescência dele me explicando sobre investimento. Então acho que mais importante do que o investimento e a rentabilidade do investimento em si é o momento de você ensinar os seus filhos sobre dinheiro, né? Pra enfim, crescerem adultos saudáveis. Então parabéns aí. Mas respondendo a pergunta, sim, a gente hoje utiliza bastante derivativos, mas muito mais a gente opera sempre lançados, no lançamento, vendidos, sempre. Assim, honestamente, eu não vejo motivo na nossa estratégia pra gastar um tostão sequer com compra de put pra proteção de carteira, porque o que eu quero, na verdade, é comprar ações. Então pra mim, quanto mais cair, melhor. Eu não tenho intenção de proteger nada. A minha maior proteção é comprar barato e comprar bons ativos a bons preços. Então eu não enxergo isso como uma proteção, como uma blindagem, né? Então a gente não se importa muito com as oscilações de curto prazo na carteira. Agora, você vender uma put é bem interessante em determinados momentos. A gente gosta de vender tanto call quanto put nos extremos. Então se tem alguma volatilidade muito grande ou um dia muito tenso de mercado, você consegue pegar prêmios mais interessantes, né? Com risco baixo. Com risco baixo de ser exercido. E se for exercido, é muito importante você ter um controle de exposição. Você já sabe no início quando você monta a operação quanto você está arriscando ali. Afinal, você vai ser obrigado a comprar aquelas ações pelo preço do strike. Então, sempre ponderar muito bem o risco que você está correndo ali porque em algum momento se você faz isso com muita frequência, cara, você vai ser pego. Faz parte do jogo. Você vai ser pego. Então eu prefiro ser pega na put em que eu me obrigo a fazer um aporte e raramente a gente rola put. Agora a call eu já cansei de rolar, de fazer rolagem porque dá uma dó, né? Você vender as suas ações. Então geralmente a gente vende call quando quer perder o papel. Eu jogo... Aí você vai desmontando a posição ou vai reduzindo a exposição usando o instrumento. Isso, vou reduzindo a exposição via call. E aí lanço um prêmio um prêmio gordinho. Qualquer coisa, se o preço da ação cair, pelo menos eu fiquei ali com um dividendo sintético então a gente faz muito isso mas muito mais com ultimamente com o mercado caindo muito mais com put do que com o pau. Ô Hugo, pra te passar a bola chegou uma pergunta legal aqui do jogo. Eu fiz duas esse mês de Usiminas e de Marfrega. Estou tomando um camão. Marfrega você contou aqui pra gente, né? Contei de Usiminas também contei dentro do TC. Mas estou tomando um pau violento. Mas é isso que você falou. Ali eu coloquei 2% de exposição se eu for exercido eu quero aumentar já a posição em Marfrega e Usiminas eu coloquei 0,5%. É, então... Eu falei, cara, se vier, beleza. Já era um papel que eu queria montar pelo menos de curto prazo pra surfar um reopening de China. Mas as duas eu vou ser provavelmente... É pra fevereiro agora? É. Tá apertado. Tá difícil. Tá difícil. Não é fácil. Quer mais uma água eu ia fazer a pergunta do Gilberto mas como o Marfrega entrou na pauta aqui e tem muita gente falando de Marfrega o pessoal tá perguntando se nessa estratégia de dividendos pra você, Luiz faz sentido o setor de proteína animal a galera tá falando mais sobre Marfrega porque o papel hoje tá caindo de novo sendo negociado aí abaixo do patamar de 7 reais. Olha, acho que o pessoal voltou a olhar muito principalmente pra esse setor de proteínas por conta não só da valorização mas também dos dividendos que tem pago ultimamente. Se você olha o histórico mais longo ficou muitos anos sem pagar. Muito. Sem poder pagar. A margem em determinados momentos é atrativa mas a gente sabe que na normalidade é uma margem bem apertada. 7, 9% e olha lá. Pois é. É difícil de você manter uma continuidade desses dividendos gordos. Então a gente opta muito mais por dividendos sustentáveis e perenes ao longo do tempo do que grandes porradas de dividendo em momentos que a gente sabe que é um negócio que vai passar. Ciclo, né? Exato. E o que acaba acontecendo? O investidor faz aquele ranking do dividend yield do que tá pagando mais o que tá pagando menos o e-divis, né? Isso, exato. E aí ele compra o que tá pagando mais no momento mas obviamente o que está pagando mais é o que provavelmente vai subir de preço e acaba sendo um contrassenso. Como o dividendos o efeito do dividendo ele cai depois mas o preço ele é muito mais ágil em se adequar às expectativas então em determinados momentos você vê empresas com yield altíssimos mas que isso não vai se repetir mais pra frente. Então o olhar histórico é extremamente importante. Por mais que a rentabilidade passada não garanta a rentabilidade futura você tem ali um retrato do que é muito provável que possa acontecer. o que é provável no passado é também provável no futuro. A gente só tem o passado pra tentar projetar o futuro. Não tem jeito. E é difícil acertar o futuro principalmente setor de commodities cíclico assim como você bem pontuou o passado não ajuda as empresas estavam em forte crescimento alavancadas então não distribuíam agora parece chegar num patamar é o que você falou a margem oscila então pode ter um ano aí de 10, 15, 16% de dividendo mas se a margem comprime muito forte vai cair pra 8 pra 5% e isso se distribui né? Exatamente e é um segmento não tem a recorrência não sei se muitas pessoas sabem mas é um segmento bastante complexo muitas empresas importantes já quebraram desse segmento sim historicamente vários frigoríficos já quebraram historicamente Bertin sim sim grandes né? Grandes quase do porte de JBS inclusive o JBS incorporou o Bertin né? Exatamente então olhar histórico é sempre muito importante pra você ter um retrato se vale a pena ou não você investir em determinado setor é isso que eu ia te perguntar agora já que a gente tá falando de setor setor de varejo a gente ouve você seu pai também falando constantemente e recentemente foram acho que vai ser a segunda né? hoje saiu ali o stand still de Marisa acho pouco provável que essa empresa consiga resolver sem uma reestruturação pesada de negócio e de estrutura de capital mas as americanas veio aí pra mostrar de novo né? aí tem Arapuã Mesba Mapim pra lá é Garbo é Garbo né? era Garbo como é que chama né? Garbo é pra Radiobras Garbo 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 Arapuã recentemente ensinou Ricardo Eletro isso exato cara é um setor de novo um setor extremamente complicado cíclico cíclico margem muito apertada eu ouço falar em varejo eu lembro em margem que o Hugo falou em varejo margem comprimida margem apertada mas pois é margem é tudo as pessoas não entendem é que é dali da margem que você vai enxergar a conversão disso em geração de fluxo de caixa eu já vi muita empresa que dá lucro mas que não gera caixa quebrar o que importa é caixa é isso que a gente usa pra fazer pra fazer um bom valuation então a gente se importa muito com margens e empresas que de novo mantenham tem um nível de constância dessa margem obviamente que são negócios que podem não crescer na velocidade que as pessoas esperam são mais estáveis geralmente são empresas no nível de maturidade pelo menos que estão na bolsa um nível de maturidade maior mas que te entrega essa constância que você precisa então bolsa é um negócio monótono que mais chato e óbvio esse glamour que tentam colocar não tem o glamour que as pessoas buscam você quer animação você quer aposta você vai pra Las Vegas você vai pra Disney com a sua família na bolsa você tem que ser óbvio e o que é óbvio pra gente são aqueles setores em que você não consegue fugir do boleto no final do mês a gente chama de best energia elétrica água exatamente seguro seguro pra mim é um dos melhores imagina só você tem um negócio em que o consumidor paga o segurado paga e ele reza pra não usar e ano que vem ele vai pagar de novo vai pagar feliz vai pagar feliz e ele não quer usar olha que maravilha então você vira na verdade uma grande tesouraria e num país como o nosso que a gente sabe que os juros são estruturalmente altos você tem um negócio de tesouraria em que basicamente você investe ali no tesouro é um excelente negócio então assim funciona como um pêndulo quando a economia vai muito bem teoricamente taxa de juros cai ganha no operacional no número volume de prêmios enfim prêmios emitidos e depois você ganha na receita financeira depois você ganha na receita financeira quando as coisas apertam e aí trabalhar obviamente pra você ter uma boa sinistralidade esse é o nome do jogo tem que obviamente como você falou bem conhecer quem tá tocando quem tá fazendo executando o plano e pra mim beber seguridade uns dois anos atrás tava tão óbvio tava muito barato tava muito barato agora todo mundo quer eu comecei nos 26 peguei a faca caindo fiquei um ano e meio comprando essa porcaria a gente fala assim que um ano e meio comprando é bom esse jargão de mercado essa porcaria você fica irritado e as pessoas querem novidade cada semana cara não tem uma empresa tava comprando o mesmo papel o mesmo papel assim variando muito pouco sabe porque tava muito barato na minha opinião cara aqui é um controlador disso Banco do Brasil os caras quantos funcionários balcão forte pra caramba a BB Seguridade tem um pouco mais de 200 funcionários pessoal o resto tá tudo gerente funcionário do Banco do Brasil vendendo os seguros pros caras quantos funcionários os caras precisam pra fazer cara um lucro desse entendeu ô Luiz você falou que comprou aos 26 comecei nos 26 e comprei até os 18 tá 40 e 30 a gente chama de preço merd vai comprando e a galera te apertando pô mas você vai insistir nisso vai insistir nisso 18 vai pra 17 vou fazer o que se é a mesma coisa que tá barato vou continuar comprando quando estiver barato exatamente ô André a minha tela tá aparecendo aí do painel TC Cotações porque é legal coloquei o gráfico aqui de BB Seguridade dá pra gente mostrar esse movimento que a Luiz citou aqui no ativo enquanto o André separa a minha tela tem umas pessoas perguntando aqui Luiz se o fato de ocorrer ou de ter ocorrido uma troca no comando do executivo do nosso país de alguma maneira afeta o seu racional em relação a BB Seguridade não de maneira alguma a BB Seguridade ela é controlada na verdade ela não é uma estatela uma empresa privada ela tem o controle do Banco do Brasil que por sua vez tem o controle da União então indiretamente ela tem esse efeito contágio mas ele não é tão iminente quanto é no banco até porque seguro não é um negócio de prioridade pro governo não é um negócio que vai afetar o seu bolso pode ser que afete assim se tiver um grande caso de sinistralidade mas é um negócio muito difícil do brasileiro médio sentir no bolso diferente de uma Petrobras até bancos inclusive você pode até usar ter intenção de usar o Banco do Brasil pra dar crédito ruim beleza mas isso demora um tempo até o brasileiro sentir isso no bolso agora cara Petrobras por exemplo na hora cortava o preço na bomba então assim é muito mais fácil você ter intenções populistas numa Petrobras por exemplo do que no Banco do Brasil e quem dirá a BB Seguridade então assim não há motivo pra isso sim e a BB usa também parcerias pra vender seguros não é só o Balcão ele vende outros produtos serviços e de novo eles surfam surfam obviamente com com usa a própria força do Banco do Brasil mais de 100 mil funcionários agora reduziu bastante nesses últimos anos mas na última vez que eu li acho que eram 100 mil funcionários e você usa essa força de venda a seu favor mas você tem 200 colaboradores na sua folha de pagamento você joga pra agência vender pra carteira de clientes é uma operação enxuta então o Banco Assurance que é essa estratégia e eu vejo com muito bons olhos por exemplo a Caixa Seguridade também nesse sentido acho que a Caixa Seguridade tem uma missão ainda de rentabilizar ainda o seu portfólio não é uma empresa tão premium na minha opinião quanto o BB Seguridade mas poxa tem trimestre após trimestre mostrado excelentes resultados por mais que eu não goste muito de empresa que fez IPO recentemente eu tenho uma pequena posição em Caixa Seguridade e se vier pra um preço interessante aí pra uns 7 reais eu aumento a posição é um setor que eu gosto muito e não não me incomoda em ficar concentrado principalmente agora com taxas de juros elevadas você vai capturar bases diferentes clientes diferentes sim outro nicho então ela surfa muito mais nos business em que a Caixa Banco Caixa atua então é muito mais habitação o crédito imobiliário é uma máquina de gerar de seguro exatamente é uma máquina de gerar seguro também então um negócio que eu considero bem interessante se vier num preço aí bom continua comprando já anota aí já fala pra turma anotar Caixa Seguridade 7 reais pode comprar pro longo prazo o pessoal tá anotando aqui pra não perder o pessoal abriu o bloco de notas e tá no caderninho também quer anotar tem que ser caderninho desculpa eu tô vendo você aí com a folha raiz tem o mesmo roteiro raiz muito bom boa só assim também se eu não escreviu não funciona é legal que se o Hugo faltasse passasse o roteiro ninguém ia conseguir entender porque tem a lógica ali do raciocínio de onde o Hugo vai puxando as ideias boa principais métricas de análise aí já pula pra prazo de investimento só que na minha cabeça já tá o link tem o link ali ó o painel TC Cotações você tava vendo aí né enquanto a Luizy falava a cotação de momento de bebê a seguridade 37 reais com mais 7 centavos nessa periodicidade que eu coloquei aqui de 5 anos dá pra pegar bem né esse movimento que o papel fez aqui que a Luizy tava contando pra gente Hugo pra te devolver a bola chegou uma pergunta muito legal aqui do Gilberto de Minas Gerais pra você Luizy ele diz assim já aconteceu alguma vez de você querer comprar um papel e o seu pai não como que se dá esse tipo de conversa já rolou alguma vez Luizy? a própria bebê de seguridade enquanto eu estava montando posição ele acabou vendendo o papel assim eram 200 mil ações pra ele era nada então assim era um papel que ele não não tava montando posição tava lá e cara vamos desfazer a gente tava se desfazendo de uns cacarecos essas ações que a gente tem assim de picadinho e ele vendeu e saiu numa matéria putz Luiz Barce vende bebê de seguridade e eu em tudo quanto é podcast pessoal tô comprando bebê de seguridade porra e meu pai vendeu né então cada um assim cada um tem que deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo porque quem vai ter que conviver com esse investimento sou eu não é meu pai sim e já aconteceu o contrário também dele montar a posição num papel em que eu não concordava até montei uma posição pra mim mas depois eu vendi e cara fiz as pazes com isso e não pretendo montar a posição ainda apesar dele tá ganhando dinheiro mas demorou que é por exemplo Cielo essa ele acertou bem ele entrou dois reais eu lembro cara ele não acertou ele não acertou o time assim é muito difícil o investidor de longo prazo acertar o time porque muitas vezes você tá olhando com com binóculo e o mercado ainda tá na lupa e ainda estão entrando de novo você vai pegando a faca caindo né você pega naquele momento em que as expectativas ainda estão sendo formadas então a gente ele começou a montar a posição em Cielo oito, sete reais nas primeiras compras então ele veio descendo também e aí foi a gente foi aumentando a posição conforme o preço foi caindo enfim o preço médio depois dele era de uns três reais dois e noventa vamos arredondar três reais e foi do ano passado pra cá que o negócio começou a voltou ao que era antes um pouco imagina se você monta uma posição grande como as que ele costuma montar toda de uma vez num preço só quer dizer é muita é muita audácia sua você querer dizer pro mercado acertei o timing exato eu nunca vi meu pai acertar o timing exato mas dificilmente ele se acerta sempre passou um intervalo um, dois anos ali em algumas teses meio que ele dificilmente acerta o timing mas ele raramente erra o ativo isso sim isso foi uma coisa que eu aprendi porque ele analisa muito e o cara já viu tantos cenários na bolsa o Ibovespa tem 54 anos ele investe a 53 tava junto lá literalmente viu de tudo então assim acho que são tantos cenários que ele já viu se delinear que ele já consegue identificar o que que é o que que é uma oportunidade o que que é uma cilada ou não é claro que a gente se engana errar é sem dúvida nenhuma é a única coisa que você não consegue mitigar mas a experiência ela vai te dando as leituras você olha algum ativo e fala esse ativo aí não vai a malícia de você compreender se meu negócio vai ou não vai pra frente e ele pode até ir durante um período ter uma performance muito boa e você tá falando não vale não vale não vale e depois ele converge e aí você acerta timing é muito difícil muito difícil fazer timing então assim foi um case que ele se orgulha bastante ele gosta bastante da cela enfim tem uma posição bem grande lá não tem comprado muito ultimamente mas tá lá ainda posicionado e é uma que eu optei por não ter na minha carteira acabei me desfazendo ali no início da da pandemia tava fazendo caixa com tudo que eu podia pra comprar as minhas empresas previdenciárias lá e acabei acabei me desfazendo mas essa esse posicionamento meu foi muito eu fiz uma viagem pra China em 2019 pouquinho antes da pandemia também dei sorte e ainda não tinha muito de comprar por QR Code aqui na verdade não tinha nada chegou aqui na pandemia basicamente cara lá o mendigo pedia esmola com QR Code quer dizer na na conta digital do WeChat como assim gente tipo assim o metrô já é por por facial que ali já tem todos os seus dados você não precisa andar com carteira ele já sabe você tem meio que uma wallet que o governo tem a vinculada ao seu rosto as suas digitais então quer dizer você é 100% monitorado mas você tem toda essa parte de segurança de tecnologia a seu favor na hora que eu olhei aquilo eu falei cara meu pai tá montando você em céu fodeu não vou comprar isso não vou comprar isso tá sendo o contrário né e é um negócio que é difícil você lutar contra né então ali eu falei bom vou comprar alguma coisinha que o WeChat é bravo vamos respeitar mas depois eu acabei falando isso aqui não é pra mim acho que tem outras coisas que pra mim a tese fazem muito mais sentido e ela provavelmente vai ser uma boa distribuidora de dividendos porque não tem mais o que fazer não tem o que fazer e outra ela venceu pelo cansaço ela tem um foi ela sustentou com uma guerra de maquininha absurda Samap Stone PagSeguro pois é na verdade não foi ela que comprou essa briga foram as concorrentes que começaram a brigar sangrando todo mundo só que é muito difícil você fazer crédito num país como o nosso é até ok você fazer isso enquanto os juros estão caindo mas na hora que o juros sobe você banco aqui é muito difícil aí aparece quem tava na festa despreparado né vamos chamar assim então a Cielo acho que aguentou bastante o tranco agora tá acho que tá preparada aí pra voltar capturar de novo parte do market share que perdeu mas de novo é um setor que não me atrai muito e tá tudo bem e eu ganhei dinheiro com a minha segurança ele ganhou dinheiro agora com o Cielo também então acho que as pessoas tem que ter opinião própria sim é importante é muito importante porque é difícil você se você segurar um papel por muito tempo com prejuízo tendo que comprar se você não confia na tese você vai entrar naquelas discussões filosóficas de dúvida o tempo todo pois é por que eu tô fazendo isso por que eu tô com esse ativo pois é geralmente você vai tomar a decisão equivocada vai quando você tá com o emocional abalado ou com uma incerteza é certo que a decisão vai ser muito e aí muito provavelmente você vende no momento máximo de oportunidade que foi ali nos dois reais e de fato tava muito barato mas continua comprando é isso confia na tese dele e se perder dinheiro é o dinheiro dele ele tem aquela tese e isso ele gosta de dizer que só tem dois tipos de investimento que dá lucro que dá prejuízo só existem esses dois tipos e ele gosta eu gosto do que dá lucro segundo ele e nessa frente de estrutura de capital você tava falando de dividendos vocês compram empresas também você né investe em empresas que tá com estrutura de capital um pouco alavancada mas no futuro ela tende a te pagar dividendos acho que um exemplo que você deu Clabin é um desses que veio de uma alavancagem e foi reduzindo e claro transformando isso em dividendo o setor de celulose ele naturalmente ele trabalha um pouquinho mais alavancado capex inicial depois vem desalavancando depois vem desalavancando exatamente conforme o ramp up da fábrica aí virou uma máquina isso exato então depende muito do negócio mas por exemplo agora Clabin conseguiu dar uma boa desalavancada agora vem a segunda máquina do Puma 2 acho que vai ser uma excelente pagadora de dividendos um outro case bastante alavancado hoje COSAN a gente tem bastante COSAN na carteira foi a minha primeira ação é lá em 2005 2006 eles fizeram IPO e aí eu não estiquei no assunto quando você tocou governança corporativa porque esse também foi bem polêmico lá atrás foi o que ele fez com os minoritários foi olha o histórico não é muito positivo e hoje eu tenho um pouco de pé atrás com qualquer ativo vinculado por esse fato eu acho que aí convido todo mundo que está aqui acompanhando a nossa conversa a dar uma olhada no histórico foi uma listagem num paraíso fiscal e vendeu o controle dessa listagem controlando a COSAN foi um negócio muito polêmico foi que provavelmente hoje não aconteceria acho que não acho que não aconteceria mas eles que vai e volta né quando eles compraram a LL negócio é devolver um pouquinho na moeda ali devolver um pouquinho é devolver um pouquinho um pouquinho bastante um pouquinho bastante acho que eles receberam na mesma moeda mas é uma empresa que está basicamente há 10 anos se reestruturando não hoje é outro business também acho que isso é importante de colocar a COSAN virou uma holding mega holding com vários setores muito bons interessantes ali principalmente de energia sim exatamente essa parte de energia gás é isso eu vejo esse setor daqui uns 5 10 anos com esse novo marco aí em outro patamar bizarramente em outro patamar concordo vai ter muito investimento em gasoduto sim a gente vai ver muita térmica a gás e as próprias EPs ali de petróleo trazendo o gás pra dentro vocês tem petróleo? não não temos mas faz sentido pra vocês ou não? não a gente raramente seria mais gás mais gás então provavelmente se viesse um IPO de compás você estaria olhando compás era o único IPO que a gente tinha interesse de participar é aquele ali era uma máquina quando eles vieram fazer os terminais ali em Santos ia ser não puta projeto a gente estava bastante animado infelizmente acabou não acabou não vingando né com gás vocês estão já chegaram a ter olharam tivemos no passado eu não lembro não me recordo quando foi eu tinha uma nossa uma pequena posição foi logo quando eles fizeram uma oferta acho que foi 82 reais e aí não fechou o capital ficou resquício na bolsa o capital não fechou mas eu acabei vendendo sei lá eu não gosto de papel muito quando fica muito o valor monetário dele alto cara o tombo é proporcional eu prefiro as coisas mais baratinhas 2 horas e 51 minutos conversa boa passa rápido essa está voando nós vamos até as 3 horas da tarde ao vivo aqui com você o Mark no nosso na plataforma do TC dentro da aba vídeos ele escreveu aqui elogiando a entrevista disse que em 2011 e 2012 ele falou que nós da empresa atendemos o Barsi e nossa companhia de imóveis na Moca conversei com ele foi uma aula está se lembrando aqui cliente do TC obrigado Mark pela sua mensagem momento nostálgico para ele também que legal e não esqueceu porque marcou às vezes você esquece uma aula ontem o cara lembrou da conversa a pergunta que não quer calar ele seguiu as recomendações do Barsi na época me parece que sim porque ele me parece que sim porque ele perguntou na ocasião sobre alguma coisa relacionada aqui a um aspecto político também envolvendo alguma ação e que o Barsi ali deu uma orientação para ele que ele lembra até hoje está colocando aqui o depoimento dele muito legal Mark muito obrigado está aqui registrado no ar Gabi no WhatsApp também o pessoal escreve para cá falamos do coração financeiro do Brasil por isso nosso DDD é 11 número é 93726318 tem pergunta também aí do setor de commodity ainda né Gabi tem tem está chegando muitas perguntas na verdade como o Vini falou 312 perguntas aqui eu estou tendo que administrar calma aí gente que o tempo é curto depois a gente manda para a Luís ela se comprometeu ela se não termo que vai responder uma por uma e Luís olha abre uma caixinha lá no TC que a gente responde algumas boa vamos fazer no Insta da Rádio Luís é o Rick do Pará ele pergunta se você já deu uma olhadinha na CBA do grupo Votorantim o que você acha porque eles também pagam dividendos mas o que parece não está muito bom CBA Alumínio né é Companhia Brasileira do Alumínio cara nunca nunca parei para olhar não sendo bem bem sincera assim é uma empresa que eu não não acompanho uma que eu estava começando a a analisar era caramba agora me fugiu abrir o capital agora dificilmente eu coloco é a CEMIN ah CSN Mineração CSN Mineração nunca ia falar CEMIN cara eu estava namorando namorando os meus sócios falaram ah comprei montei uma posição mas eu não gosto de fazer essa coisa de comprar porque fulano falou eu gosto de mergulhar e enfim estava olhando e o negócio despontou não eu comprei não e pior você comprou me ferrei caiu ela veio de 7 acho que é 7,80 ela veio para 3,50 mas continuou distribuindo dividendos uma máquina de distribuição ali né é uma de comodidade que eu estou olhando ela que salvou a CSN do corte fatal exatamente da degola mas é uma que eu estou olhando de comodidade vale a pena essa vale a pena tem muito crescimento de produção com não é tanto capex assim para ser feito tem algum mas a geração de caixa é monstruosa sim e zero dívida eles estão sinalizando um payout de 80% 100% é altíssimo é bem alto bem alto é um yield ali que passa de 10, 11, 12% então a gente gosta de negócios assim sabe bom demais para ser verdade tem que ser muito competente para fazer um negócio desse chega lá joga o papel de 7 para 3 e todo mundo ah semim eu falei cara compra semim muito melhor do que você sair comprando um papel de hype que vai voar é o que está no meu radar mas comodidade é mais difícil são raras as que a gente tem acho que as duas importantes são unipar e clubbing se você para para pensar é uma comodidade mas não é unipar pois é unipar é difícil de você avaliar como comodidade porque eles têm essa vantagem muito forte de serem verticalizados e conseguem converter para o papel para o cartão enfim então eles têm essa grande fortaleza de escolher para quais mercados vender e a segunda é unipar que de fato é bastante cíclica mas a soda e o cloro tem a sua perenidade ali então fornecem basicamente principalmente cloro para o setor de saneamento químico básico para muitas outras indústrias demanda eterna exatamente anunciaram agora recentemente enfim o que posso falar que é público o investimento em uma nova planta de cloro então é um setor que a gente gosta bastante e que tem a sua perenidade apesar de ser um setor cíclico é uma comodidade são raridades de você encontrar esse tipo de coisa grãos vocês gostam lá acompanham agro não a gente tem diretamente via cozã surfa cozã ali com propriedade exato sucrocoleiro exatamente através de raiz em que também acho que vale a pena dar uma olhadinha depois desse bloco depois desse bloco saiu acho que foi a Biossev que saiu agora vendeu isso a Dreyfus a dona da Biossev que era Tereos antiga Tereos aí a Petro vendeu a gente tem um pouquinho de tempo de mercado para lembrar dessas coisas eu lembro de Biossev Tereos Biossev isso mesmo no auge ali do incentivo do governo Lula ao setor sul crocoleiro aí veio vários São Martinho Cozã depois veio a Tereos e aí todas foram para o buraco com exceção da Cozã da São Martinho mas o restante foi tudo embora isso mesmo ó a gente estava falando de Unipar o Alexandre Reis falou que olha agradeço muito aí a família Bárcio eu comprei Unipar a 10 reais porque eu ouvi as dicas ali fez sentido para mim então o Alexandre Reis está aqui e aí para vender rapidamente também o nosso peixe na reta final do ano passado nós tivemos o prazer e a honra de entrevistar aqui no Almoço de Negócios o Frank Abubakir que é o controlador da Unipar foi uma conversa muito legal que está dentro da plataforma do TC para você que está aí acompanhar de graça é só você chegar na plataforma do TC e na aba vídeos digitar Frank ou Unipar facilmente você vai encontrar ali dentro do nosso da nossa plataforma essa entrevista que foi muito bacana cerca de 30 minutos de conversa viu Hugo que legal foi bacana demais sim e o papel andou pra caramba andou andou pra caramba tem muita gente que não pegou muita gente deve é um agradecimento mas não precisa ir longe veio de 14 reais na pandemia na mínima ó 14 reais nossa Unipar chegou a 14 reais 14 reais em abril rapaz 14 reais olha o cavalo selado passando aí passa e a galera ignora passa despercebido você está tão no desespero que de novo você está ali é difícil você ver uma oportunidade passar na sua frente você não enxerga então tem que ter o preço teto ali na cabeça caiu muito fecha o olho e compra mantenha a constância você vai ter que estar na bolsa é mais importante do que você ficar de vez em quando entende estar sempre na bolsa vai e volta quanto mais você fica na bolsa mais sorte você tem mais a sorte te encontra é o tempo como você estava falando chegando nos 20 anos você já está com 99% de chance de ganhar de ganhar mas é isso não tem milagre não tem um santo milagreiro não tem milagre é a matemática você pode talvez estar naquele momento certo mas você acertou por chute o papel anda 40, 50, 60 em 90 dias mas foi sorte a gente fala aqui estudo no programa a gente fala brincando mas é uma brincadeira muito verdadeira ganhar dinheiro é bom todo mundo gosta mas saber porque está ganhando é muito melhor você entender por que você está ganhando de fato aquele dinheiro até porque você pode fazer de novo exato continuar fazendo isso e sorte olha eu vou te falar contar com a sorte talvez não seja o melhor dos ativos não conhecimento em mercado financeiro não dá pois é quero agradecer demais a participação aqui 899 likes uma audiência expressiva 2 horas e 59 minutos quero terminar ao longo da conversa Luiz foram vários os elogios aqui ao programa a Hugo principalmente a você mas vou sintetizar todos eles nas palavras da Renata Soares que ela escreveu aqui o que é mais incrível é a simplicidade da Luiz e muito conhecimento que orgulho dessa mulher que nos inspira a Renata diz aqui a seguir cada vez mais nesse caminho dos investimentos obrigado também a você Renata pela audiência quero começar aqui as despedidas com dor no coração porque está dando 3 horas da tarde Luiz quero começar aqui agradecendo a gentileza o seu espaço na agenda sei que é muito concorrido obrigado por dispor dessa hora para estar aqui com a gente no almoço de negócios todo o time do TCU e Sert e principalmente com os investidores e as investidoras que nos acompanham aqui pela plataforma do TC e também pelo nosso canal do Youtube muito obrigado eu que agradeço se não fosse audiência não seria chamado para tantos podcasts para tantos eventos enfim então a gente fica de fato fico bastante agradecida pelo carinho do pessoal conosco e pela confiança porque você falar do seu dinheiro é uma coisa agora você falar de investimento que é o dinheiro dos outros você tem que ter muita confiança no que você está dizendo porque influenciar pessoas nesse sentido é uma grande responsabilidade então obrigada pela confiança e pratiquem invistam sempre com foco em longo prazo que vai dar certo legal demais Hugo estreamos aqui o nosso TCU e Sert em grande estilo parabéns parabéns ao todo o time da melhor maneira possível pô demais que é isso legal demais nota 10 Hugo parabéns pelo trabalho parabéns pelo roteiro um roteiro como esse não é fácil de ver não não é todo dia que a gente vê parabéns super elaborado os bullets aqui eu estou te vendo há quase uma semana com esse papelzinho andando com ele agora eu descobri o que é mas a gente conseguiu passar por setores papéis filosofia acho que a parte da educação financeira trazer esse tipo de discussão e não só ficar naquela especulação investir não é especular claro que tem um pilar ali uma parcela que dá para ser feita nesse caminho mas tem que ser muito pequena senão você não fica na bolsa você não permanece a sua sobrevivência ela depende disso você não fica 7, 10, 15, 20 anos atinge seus objetivos enfim então é por isso que a gente está aqui com esse programa TC Research para trazer esse tipo de discussão um pouco mais quase filosófica e absolutamente irrelevante muito obrigado obrigado